O Trono Vazio é um assento histórico localizado em Marijoa dentro do castelo de Pangea e é dito estar localizado bem no centro do mundo. Embora seja oficialmente declarado não ter um ocupante para manter a paz e a igualdade entre as nações que possa se sentar nele, ficamos sabendo que na verdade ele já é ocupado pelo enigmático soberano In, que tem muitas respostas para nossas dúvidas e em sua breve passagem pode nos explicar algumas coisas importantes como até mesmo a origem de tudo. Quero saber os segredos de ensamar suas borboletas? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou drufuzar aqui com mais um vídeo para vocês como vocês estão. Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Eu tenho hoje trazido um vídeo do misterioso soberano Insamar. Quem é esse personagem? Quais seus poderes? O que são aquelas borboletas na sua sala? Insamar pode nos explicar muita coisa, principalmente sobre as origens do mundo The One Piece. Assiste até o fim, esse vídeo está muito legal, vai explodir a sua mente. Mas se você é novo no canal, aproveita para se inscrever e se inscrever em seu mangaláctico e dispara o like. E agora com vocês todos os segredos de Insamar. No capítulo 906, acaba por ser revelado o verdadeiro líder do mundo. O mestre das marionetes, oculto até mesmo por trás das cortinas do Gorosei, que anteriormente eram considerados os indivíduos de mais alto escalão por trás do governo mundial. Um fato é que não se sabe se os cinco anciões são conhecidos pelo público comum ou somente os dragões celestiais têm acesso e sabem de sua existência, mas uma coisa é fato. Pouquíssimos conhecem a sombra que se senta no trono do centro do mundo, Insamar. In apareceu apenas com uma silhueta junto dos cinco anciões, se curvando a ele e pedindo os próximos passos. Qual luz deveria ser apagada? Os cinco anciões, há muito tempo, são considerados os mais puros dos nobres mundiais entre os dragões celestiais e, portanto, têm mais poder. Com a revelação da existência de In, acaba sendo questionado quanto tempo esta figura já está viva para até mesmo os mais velhos nobres o reverenciarem desta forma. Pode-se especular que talvez Insamar já está por aí desde o século perdido, inclusive pode ser a pessoa que recebeu a cirurgia perene no passado, o que explica sua longevidade. Fato curioso é que até hoje a Opeopenomi é a única fruta que o governo mundial tentou conseguir, colocando uma recompensa absurda de 5 bilhões por essa fruta. A Akuma no Mi Suprema é alvo de buscas de Insamar, e sua explicação pode ser o segredo por trás do tesouro sagrado de Mario Joa, pois Doflamingo nos deu a dica em como esta fruta seria utilizada. Dof reforça que a cirurgia perene é o máximo desta fruta, mas a habilidade suprema e mais poderosa é a troca de consciência. Com isso, segundo o próprio Dof, ele controlaria o tesouro que viraria o mundo de cabeça para baixo, mas que apodrece rapidamente. Isso até nos liga a uma outra personagem, uma passagem muito rápida, enigmática, Bonnie e o seu fruto que pode envelhecer e rejuvenescer as pessoas. Quando Barba Negra entregou ela para Maria em troca de um navio, foi a primeira e única vez que vimos Akainu dizer que suou frio pensando que a perderia. Então estas duas frutas são algo importante para os planos de Insamar, e dado o chapéu de palha gigante que se encontre em uma câmara gelada, é quase uma dica enorme que aquilo pode se tratar de um túmulo, afinal, se não tem um corpo ali, para que congelar esta câmara? Apesar de em ser uma breve passagem, temos boas dicas nas suas cenas, e principalmente no seu nome, que podem estabelecer sua posição. In é um sufixo hebraico usado para se referir a majestade, ao poder soberano. Vale lembrar que este sufixo é utilizado geralmente para gênero masculino, isso é bem importante porque pode acabar estabelecendo para tirarmos a base que Insamar seria um homem. Mas claro que outras possibilidades existem e são possíveis, pois borboletas mesmo geralmente são ligadas ao sexo feminino. Mas In surge a exemplo o nome Elohim, um substantivo que se refere a Deus, utilizado na língua hebraica, moderna e antiga. E o curioso é que em hebraico, In, é representado por esse símbolo aqui, que nos lembra exatamente sim, meus amigos, um D. E agora a parte mais interessante, eu vou até deixar fixado para vocês copiarem e colarem. Coloquem aí esse símbolo de In no Google Tradutor, ele é traduzido para Mar. In se pronuncia Imu em japonês por coincidência ou não, ao contrário é Umi, que também significa Mar. Não paramos por aqui, se buscarmos mais referências mitológicas para o nome de Insamar, podemos chegar até mesmo ao deus cananeu do Mar, In, que curiosamente também é traduzido como Mar. Quando escrito em Katakana, o nome de In é composto pelos dois radicais que compõem o carácter que significa Buda. Então já deu para entender que Insamar é realmente um grande figurão, uma divindade. Seja ela metafórica ou não, a escolha desse nome por Eiichiro Oda não foi por acaso. E uma cena que chama muita atenção dos fãs sobre esse personagem misterioso são sem dúvidas a sua sala, cheia de uma vegetação e flores e borboletas rodeando esta figura misteriosa. Borboletas são vistas em diversas cenas da série, principalmente no anime, que adiciona mais cenas com elas, como uma cena em particular que sempre fisga os fãs. Do Flamingo, mata uma borboleta ao falar sobre seu pai e a vida humana. A borboleta não está presente no mangá, mas Dof sabe os segredos de Mar e Joa. E isso despertou um sinal que talvez Insamar possa utilizar borboletas para de alguma forma, quem sabe, espionar e saber tudo o que ocorre no mundo. Como eu disse, essa cena não tem no mangá, mas houve casos em que Eiichiro Oda trabalhou sim com a equipe de animação ocasionalmente ou detalhou certas coisas que não conseguiu colocar no mangá. Então, para ser sincero, seria uma coincidência e tanto se Oda não tivesse nada a ver com essas borboletas. As imagens justapostas com as que vimos com Insamar parecem realmente dignas de nota e para se guardar. Sabemos que Doflamingo conhece segredos, mas pequenas coisas como essa dica de que ele também conhece detalhes não podem ser ignoradas de forma alguma. O Japão percebe a borboleta como uma alma dos vivos e dos mortos como resultado da crença popular de que os espíritos dos mortos assumem a forma de uma borboleta quando em sua jornada para o outro mundo e a vida eterna. E essa pode ser também uma outra explicação dessas borboletas, uma simples representação da alma das pessoas porque a outra vez que presenciamos borboletas foi quando Sanji sentiu o espírito da sua mãe. Mas claro, também temos a cena icônica de borboletas flutuando em torno de Insamar. Mas apesar de ser uma cena muito interessante, que pode sim ser algo do tipo do seu poder, eu tenho uma interpretação que eu gosto um pouquinho mais. As borboletas com Insamar são mostradas para sutilmente evidenciar o efeito borboleta que nada mais é algo derivado da teoria do caos onde pequenas alterações nas condições iniciais de algo podem gerar transformações drásticas e significativas. A frase que resume bem o efeito borboleta é poderia o bater de asas de uma borboleta aqui no Brasil causar um tornado nos Estados Unidos? Insamar é aquele que apaga luzes. A borboleta que bate as suas asas e que causa um tornado em outros pontos do mundo de One Piece. E desta vez, parece que o efeito borboleta alcançou a família Nefertari e Arabasa que começaram a fazer perguntas demais. Saindo um pouquinho da análise e entrando mais na linha teórica, eu realmente aposto que In, seja homem ou mulher, é definitivamente o primeiro e único governante do governo mundial. Ele teria sido o líder que uniu os 20 reinos e usurpou o poder do reino antigo. E aqui entra uma coisa muito interessante. Sempre ligamos as frutas como vindo e sendo criadas pelo povo do reino antigo. Mas, e se para essa grande guerra, o próprio Issamafo é aquele que pode ter criado as frutas do diabo para desafiar as três armas ancestrais do reino antigo durante o século perdido. As frutas nunca foram ligadas ao reino antigo em nenhuma passagem da obra, mas as armas ancestrais sim. E pensem por um segundo, como 20 reinos poderiam ter chance contra um reino que tem armas, que pode literalmente destruir ilhas? Talvez as frutas do diabo. Como as frutas demonstram reencarnar em outros lugares após a morte do seu usuário, Durante esta enorme guerra e ao longo dos tempos, as forças do novo governo lentamente perderam seus frutos e essas frutas do diabo se espalharam pelo resto do mundo. Isso também pode explicar porque as Akuma no Mi são mais comuns na Grand Line, porque está mais próximo da sua origem, a localização do governo mundial, do que os outros quatro Blues. Com frutas mal utilizadas com frequência hoje em dia, elas provavelmente são vistas como impuras. E mais ainda, se lembre dos versos que nos apresentam as Akuma no Mi. Eu ouvi dizer que são as encarnações dos demônios dos mares. Se você comer uma, você vai ganhar uma habilidade especial. Mas o mar vai te odiar e você não conseguirá mais nadar. E quem tem o nome ligado em todas as instâncias a uma divindade? E claro, ao mar, In, que inclusive ao contrário é Mi, fruta em japonês. Talvez tenhamos achado o demônio que criou as frutas. In-sama pode até ser ele ou ela que matou o Joy Boy e preservou seu chapéu de palha do século perdido. Ou algo que personifique aquele túmulo. Ou mesmo uma arma ancestral também se preferir. Pode ser tudo isso naquela câmara gelada. Mas In pode ser o demônio que o mar odeia e a origem das frutas. Quem sabe compartilhando suas fraquezas com os frutos que criou. E por isso reside na terra santa Amarijoa. Para permanecer longe daquele que o odeia. Seguro próximo do céu e sentado no trono do centro do mundo. Sutilmente lançando o bater das suas asas. Qual a próxima luz que será apagada? E é isso galera. Muito legal essas coisas sobre In-sama. Essas borboletas. Você acha que isso realmente pode ser um poder de In-sama? Ou simplesmente uma representação dos espíritos com Dof. Com Sandy e outras passagens. Mas ali In-sama pode ser uma representação desse efeito borboleta. As luzes que ele apaga. E com isso ele vai moldando a história do mundo desde o século perdido. In-sama recebeu a cirurgia perene. No fim eu não respondi nada para vocês. Só deixei vocês mais confusos. Mas é isso que é One Piece. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou deixa um like. Até as próximas. Valeu por assistir. Fui.